A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graças e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Larges. O programa Semeando para a Vida Eterna e o nosso programa vem até você para te trazer a Palavra de Deus e hoje a gente vai falar sobre as tempestades que acontecem na nossa vida. E eu quero convidar você, se você tem vontade de conhecer a nossa igreja, essa semana eu conversei com mais uma pessoa, das várias pessoas que eu conversei, que ela diz assim, ah, eu passo na frente daquela igreja, tenho vontade de entrar. É tão bonita, tenho vontade de entrar. Você é o nosso convidado, com você, com a sua família. As nossas programações aos domingos são 9 horas da manhã. Nós temos um culto, depois às 10 horas a Escola Bíblica Dominical e também temos o culto às 19 horas. O culto é público, é aberto, você pode entrar, participar ali. O nosso culto é um culto tradicional, é um culto tranquilo, você não vai ser exposto, você não é obrigado a contribuir. Você é o nosso convidado para assistir aos nossos cultos e participar conosco do momento de adoração a Deus. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando na meditação da Palavra dEle e eu te convido a esse momento de meditação também debaixo da iluminação do Espírito Santo. Oremos. Deus e Pai, quero te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, tem conservado a nossa vida, tem nos dado sustento e te peço a Deus agora, em nome de Jesus, teu Filho, que o Senhor nos ilumine na leitura da tua Palavra e na meditação dela, Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão ouvindo, cuidando, livrando do mal a Deus, derramando a tua paz e o teu Santo Espírito, em nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Pois bem, o nosso texto está baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 35 ao 41. Diz assim a Palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande, temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, e mudesse. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Queridos, todos nós enfrentamos tempestades na vida. Entenda-se por tempestades aí, Momentos turbulentos. Uma doença, uma perda muito doída, Crises no casamento, Crises financeiras, Crises existenciais. Todos nós passamos por momentos de dificuldades na vida. Então nós costumamos ilustrar isso, dizendo que essas dificuldades que nós passamos na vida se assemelham a tempestades. Outra figura de linguagem muito utilizada, biblicamente também falando, são os desertos, não é? Mas hoje eu quero trazer essa passagem sobre esse momento muito peculiar, muito específico dos discípulos de Jesus com Jesus. E esse texto me veio como meditação, nas minhas meditações diárias na palavra de Deus, também por uma ocasião de um videoclipe sugerido por uma das nossas membros da igreja, que faz parte do nosso conjunto de louvor, a Andressa. Ela trouxe uma sugestão de uma música para a gente ensaiar e cantar ali. Essa música é de uma cantora gospel, uma cantora evangélica aí, chamada Elisha, ou Eishla. Eu não sei direito o nome, mas é Eishla. E essa Eishla compôs uma música chamada Eu Posso Clamar. Essa música diz respeito a esse texto da Bíblia, né? E a gente vai colocar o clipe no final desse programa para você apreciar aí esse clipe muito bem feito, da Eishla. E ela compôs essa música falando sobre uma grande tempestade que ela passou na vida dela. Uma tragédia familiar que aconteceu com ela, que foi a perda do seu filho adolescente. Ele faleceu por causa de uma doença e essa doença levou ele na flor da idade, né? Com 16 anos, se não me engano. E então ela passou por esse sofrimento muito grande e compôs essa música falando Eu Posso Clamar. E se... Quando eu ouvi esse clipe, né? Meditei nesse texto também. E ela conta ali que... Conta com Jesus, né? Ela clama a Jesus no meio do seu sofrimento que ela quase naufragou, que essas lutas da vida a quase fizeram afogar. Então é um momento muito bonito da gente ver uma pessoa dando testemunho de como encontrou em Jesus o seu porto seguro, como obteve coragem para passar por esse momento se sentindo cuidada por Jesus. Nós vemos aqui no texto, então, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito, muito interessante de ser estudado. Ele apresenta, assim, uma dinâmica geográfica do ministério de Jesus. Jesus se movendo de um lugar para o outro. E sempre que há esse movimento de Jesus de um lugar para o outro, sempre batalhas espirituais se apresentam diante de Jesus. Então, quando Jesus chega, por exemplo, em Gadara, ele enfrenta o endemoniado gadareno. Aqui nós temos ele em movimento, atravessando de um lado para o outro. E essa tempestade, ela configura, no Evangelho de Marcos, também uma luta espiritual. Um detalhe bastante interessante no texto é quando, no versículo 39, diz, e ele despertando, despertando, quando você vai para o estudo aprofundado do texto, a palavra que é usada para o despertando de Jesus aqui, ela diz num contexto espiritual. Então, Jesus, ele acorda e ele faz esse movimento espiritual de repreender o vento e o mar. Então, há uma dinâmica bastante interessante no livro do Evangelho de Marcos com relação a isso. As lutas espirituais, o movimento do ministério de Jesus indo de um lugar para o outro e as grandes vitórias de Jesus sobre o inimigo. Temos aqui também a figura dos discípulos, os discípulos acompanhando Jesus, trabalhando com Jesus, mas, neste momento, eles temem pela sua vida. Eles se deparam com uma tempestade que essa tempestade parece que vai fazer o barco afundar. Parece que eles vão morrer. E, quando eles acordam Jesus, eles repreendem Jesus. O mestre, o senhor não se importa que a gente vá morrer, não se te dá que pereçamos. Essa é a frase que eles apresentam ali. Então, o que nós podemos tirar de lições para a nossa vida desse texto? Primeiro, tem uma musiquinha infantil muito interessante que diz assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então, essa musiquinha nos leva a lembrar e a pensar exatamente nisso, de colocarmos Jesus Cristo em todas as situações da nossa vida de modo consciente. ao começarmos o nosso dia, buscar em oração a Deus, comunhão com Deus, agradecendo pela noite o descanso que tivemos, pedindo pelo dia que teremos, que Ele esteja nos abençoando, que Ele esteja nos protegendo, que Ele esteja nos livrando do mal, assim como o Salmo 90. O Salmo 90 é bastante conhecido, ele, na maioria das casas que nós conhecemos aí, que nós entramos aí, né? Alguns deixam ali as Bíblias abertas no Salmo 90 para o Salmo 91 também, né? Como um Salmo de proteção, que Deus esteja nos livrando, que caia mil à direita, dez mil à esquerda, e a gente não seja atingido. É uma oração de proteção. Então, essa conversa com Jesus também está nos ensinamentos de Jesus, na oração que Ele nos ensina, na oração diária que nós devemos fazer, que é o Pai Nosso, porque é uma oração para ser feita diariamente. Por isso que Ele ensina, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, perceba que é uma oração para ser feita todos os dias, para você ter consciência do sustento de Deus Pai. E essa oração também vai pedir para nos livrar do mal. Então, a oração diária, pedindo sustento, e no final ela vai pedir livra-nos do mal. Então, estamos sujeitos todos os dias ao mal. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes a nossa vida está saindo tão bem, mas estamos correndo riscos diários, riscos de vida, inclusive. A nossa região, infelizmente, conta aí com muitos acidentes de trânsito, muitas mortes diárias. Então, perceba que tudo isso que faz parte do nosso cotidiano, nós precisamos buscar em Deus a confiança de que essas coisas estão presentes, mas elas não nos atingem. Porém, se nos atingirem também, nós temos a confiança que Jesus está conosco. Temos aqui no texto Jesus dormindo tranquilamente na popa do barco. Mesmo diante de uma tempestade tão grande, ele não se mexe, não se move, ele não levanta apavorado, com medo. Os discípulos têm que ir atrás dele. Os discípulos têm esse movimento de ir acordar Jesus, indignados ainda. Mas a musiquinha das crianças diz com Cristo no barco, tudo vai muito bem. mesmo diante da tempestade. E um outro fato que acontece, no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que escreve 13 das 26 cartas, os 26 livros do Novo Testamento, metade do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, ele vai dizer aquele versículo famoso, aquele versículo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Mas no livro de Filipenses, nesse contexto do tudo posso, o apóstolo Paulo vai dar testemunho do seu ministério, da sua vida com Jesus. O que acontece com o apóstolo Paulo? Ele naufraga três vezes. Ele está falando sobre quase naufrágio, naufrágio, a música da Eixa, ela fala assim, estou quase naufragando, e o sentido de vitória dela é sobre as águas, mas o apóstolo Paulo fala, eu naufraguei três vezes no meu ministério, e é literal, o barco afundou com ele três vezes, sobreviveu, foi preso, açoitado, perseguido, foi espancado, apedrejado, ele teve praticamente uma morte clinicamente falando. Então, todas essas situações que ele passou, a gente pode aplicar como tribulações, mas em tudo ele dá graças a Deus, em tudo ele atribui a Deus, livramento, sustento, mas ele passou pelas provas, pelas provações, ele passou por todo esse sofrimento, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo é tudo mesmo. Ele diz, eu sei ter fartura e escassez, já passei fome, e já tive muito o que comer. Então, às vezes, as situações difíceis que nós passamos, as tempestades que nós passamos, estão nos forjando para a vida espiritual, para a nossa vida. Eu estou tendo o privilégio de dar aula de ensino religioso para crianças no âmbito estadual, e ali a gente tem contato, assim, ensina que a religião, ela faz parte de um tripé muito importante na sociedade. A sociedade dá essa pista para nós quando nós fazemos a formatura dos nossos filhos. O que tem que ter na formatura? A colação de grau, tem que ter na formatura, além da colação de grau, o culto ecumênico, e também depois o bailão, a festa. Então, a sociedade está nos mostrando aí, o mundo está nos mostrando aí, que são três os pilares da nossa vida. É o nosso profissional, nós estamos nos formando, é o social no bailão, e o espiritual quando prestamos um culto ecumênico. Então, a vida espiritual, ela faz parte do nosso ser, para o nosso equilíbrio. Quando um desses fatores, ou o profissional, ou o social, ou o religioso, falta na nossa vida, nós experimentamos um desequilíbrio, e esse desequilíbrio pode nos levar, pode nos afetar na nossa vida psicologicamente. A religião, ela nos ajuda a trazer uma estabilidade, ela nos explica origem, propósito, ela nos dá um sentido de caridade, de ajuda ao próximo. Então, é um privilégio muito grande que eu tenho de poder exercer essa profissão também de professor, de levar essa consciência aos nossos filhos e filhas, obviamente, com uma visão de mundo bem ampla, com alteridade, com respeito às diferenças. Então, nós trazemos aqui essa visão, esse sentido, essa mensagem de nos dar explicações que, às vezes, nós não conseguimos racionalmente, às vezes, uma explicação, vamos dizer assim, sobrenatural sobre coisas que estão ao nosso redor, ou o que estão acontecendo com a gente. às vezes, nós mesmos, nós mesmos buscamos os problemas, nós mesmos criamos as situações difíceis, a gente falando aí da situação financeira, na situação relacional, do nosso casamento, então, às vezes, nós criamos as situações difíceis para nós vivenciarmos, mas, na grande maioria das vezes, nós passamos por problemas que a vida nos apresenta, ela está nos sujeitando a isso, estamos todos nós sujeitos a isso. Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar e tempo de espalhar, então, existe tempo para todas as coisas, inclusive, tempo de guerra e tempo de paz, então, esse texto, ele traz essa sabedoria e nós precisamos entender qual é o momento que nós estamos passando, se nós sabemos que esse momento é um momento de tribulação, de luta, de tempestade, nós precisamos recorrer exatamente àquele que pode nos socorrer, que tem autoridade sobre tudo, tudo que é criado, que tem esse poder de acalmar uma tempestade, e a pergunta sintomática dos discípulos é, quem é este, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, então, quem é esse Jesus? E a Bíblia nos apresenta de Jesus do Gênesis ao Apocalipse, esse Jesus é o Alfa e o Ômega, esse Jesus, ele é o criador de todas as coisas como diz lá em Hebreus, capítulo 1, esse Jesus, sobre a ordem dele, as coisas acontecem, esse Jesus é o nome que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará naquele dia, esse Jesus é que virá para julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda, esse Jesus é que nos chama dizendo, venham, bebam de mim, aquele que tem sede, não precisa ter nem dinheiro, usando Isaías 55 como referência, ele faz esse clamor ali na festa das tendas, esse Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Jesus é a estrela da manhã, esse Jesus é o Cristo de Deus, como diz Pedro, confessando e Jesus falando para Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, esse Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, ele está reinando, então, cabe a nós nos entregarmos a esse reinado, buscarmos servir esse Jesus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, entregar o nosso coração e ele dizer, Senhor, eu sou um homem de pouca fé mesmo, eu sou uma pessoa que duvida, me ajuda na minha falta de fé, não é? E ele vai responder essa oração, ele vai fortalecer a sua fé, ele vai demonstrar o seu amor por você, vai derramar o Espírito Santo na sua vida e você vai conhecer a verdade, o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, conte com as nossas orações na nossa igreja, pela nossa cidade, pelas famílias, da nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, nós clamamos a Deus que ele nos abençoe hoje para todos sempre. Amém. Aqueles discípulos tomaram um susto naquele barco, quando as ondas começaram a crescer e os ventos começaram a soprar e tudo parecia perdido e o mestre parecia que não estava nem aí. de repente alguém lembrou de chamar Jesus e perguntar Senhor, não te importa que pereçamos? Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também. Incomoda Jesus aí onde você está. Incomoda o Senhor com a tua adoração, com o teu louvor, com o teu clamor, porque nessa noite, nesse lugar, você pode clamar que Deus vai ouvir e Ele vai responder e o mar vai se acalmar e a tempestade vai passar, querido. Crenha! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufragio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sigo na pele frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Por quê? Só por que estás comigo eu posso clamar posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar só por bestas Eu posso clamar Já tenho velha pra descansar Nas ondas de um gramado Sim eu posso clamar posso clamar Mestre Vem me ajudar Vem me ajudar Mestre Eu sei que eu não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu declaro, só porque Deus está comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Você não vem forte Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse? Jesus Esse nome toda língua confessa Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se calma Descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Eu posso sim Mestre, vem me ajudar Eu vou pedir que eu não vou naufragar Nenhuma tempestade